Fala galera ligada na Gacenoar, hoje a gente está aqui na loja Seek Mind em São Paulo para a tarde de autógrafos do MXPX que acabou de chegar. Então a gente vai trocar uma ideia com eles e vai direto para o inferno, trocar uma ideia com a Summer e a Fone Trio também, vem com a gente. E aí galera, agora a gente está aqui com a banda Summer e hoje é um dia especial, vocês vão dividir palco com o MXPX. E aí, como vocês estão se sentindo? Porra velho, MXPX é uma das primeiras bandas de punk rock que eu curti, então está sendo a maior responsa para mim, pelo menos está sendo a maior responsa hoje. Muito louco ver os caras aí, junto com a gente, mesmo palco, oportunidade assim, muito legal. Porra, do caralho, hoje caiu a ficha mesmo, eu ouvia muito MXPX quando era moleque, gostava para caramba, era fanático pelos caras, mas sei lá, eu parei de ouvir a banda. E aí hoje eu falei, caralho, é o MX, mano. Quando eu tinha 15 anos, mano, eu só ouvia isso, velho. Vai ser muito louco, vai ser muito louco. Para caramba, né, meu? Eu particularmente, assim, eu nunca fui tão fã assim do MX, mas sempre vi eles como puta ícone de punk rock master assim, tá ligado? Então, tipo assim, quando falaram que a gente estava dentro do, estava no show, eu falei, caramba, mano, que da hora, velho. Puxa, para a gente, é uma honra, hein, mano, prazerzão estar aqui, velho. E vocês lançaram um clipe, né, Vem Me Salvar, agora, foram no Acesso, foram no Acesso. É uma coisa que marca, né, para a banda, isso. Como vocês estão se sentindo agora? A gente está muito feliz, assim, foda, a gente foi no Acesso, a gente lançou o clipe, mas, pô, entrou no Top 10 essa semana, a gente falou, caralho, velho, como assim? Do nada, velho, assim, a gente já tinha feito campanha, mas não tinha entrado, e aí, do nada, velho, então a gente está foda, assim, a gente está muito feliz no corre que a galera está fazendo com a gente, os fãs, toda a molecada, muito legal isso. É, e não tem nem o que falar, né, tem que agradecer a galera que pôs a gente no Top 10. A gente ir no Acesso já foi, tipo, uma realização de um sonho para todo mundo aqui, e estar no Top 10, meu, é um negócio já que é da galera, né, mano, que colocou a gente. Então, assim, já é uma, putz, felicidade enorme, valeu, galera, aproveitando aí, desculpa. E, mano, continua votando. Então, manda um recado para a galera que voltou e vocês, para vocês estarem no Top 10 aí. Galera, muito obrigado de verdade, vamos continuar votando, a gente tem que subir essa posição, mas sem palavras, sem vocês a gente não é nada, muito obrigado. Não, não tem nem o que falar, obrigado, só tem que agradecer e pedir, assim, que a gente sei que a gente consiga divulgar o máximo possível, falar para os seus amigos, falar para a galera da escola. E não vamos parar de votar, a gente precisa disso, é importante para a banda. Mano, obrigado de coração, a gente ama e precisa de vocês demais, valeu. Votem na Banda Summer. Muito obrigado, todo mundo que está votando aí, a gente, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo e devemos tudo a vocês também, muito obrigado. É isso aí, galera, essa foi a Banda Summer. É isso aí, galera, essa foi a Banda Summer. Tô aqui com o Jefferson também na porta da Seek Mind e eu queria saber a quanto é a Banda Summer. quanto tempo você gosta de MX Packs? Eu conheço desde 1994, quando saiu o clipe de I Am Okay, Hero Okay, e foi aquela música que, tipo, uma puta música, assim, que eu vi ela e falei, nossa, que banda é essa? Eu preciso ter todas as músicas dessa banda, né? Aí eu fui atrás e comprei todos os CDs, e gosto até hoje, tem uma tatuagem deles também. Você já conheceu eles antes? Tirei quatro fotos com o Mike, com o Tom, com o Yuri também. Sempre que eles vêm, eu tô atrás deles. Isso que é um fã de verdade. Com certeza. E eles marcaram algum momento da sua vida? Ah, eu gosto muito das letras que falam de, assim, amor não correspondido, tem muita música que fala assim, eu me identifico com isso. E outras letras que falam de amor também, que eu gosto, que tem a ver comigo, assim. Mostra pra gente a tatuagem, então. Eu tenho essa do MX Packs, que eu, inclusive o Mike mesmo já tirou foto e postou no Twitter dele, né? E a MX Packs pra mim é a segunda banda que eu mais gosto, a primeira é Green Day. Nossa, mandou muito bem. Valeu, valeu. É isso, obrigada. E aí, galera, a gente tava no inferno, agora a gente tá aqui no alto com a banda Dossier. E aí, galera, tipo, oito anos de banda, MX Packs tocando do outro lado da rua, como vocês veem a cena hoje em dia? Eu vejo a cena com muito orgulho, por mais que eles estejam do outro lado da rua e tenham inspirado a gente, eu espero que os nossos fãs venham aqui e vejam a gente de qualquer forma e depois vão pra lá pra ouvir o som deles, né? Porque a gente também vai, com certeza. Vocês lançaram o IP agora, né? E como vocês deixam o público de vocês atualizado? Porque a banda deu uma parada e depois vocês voltaram. É claro que a gente fez uso das redes sociais, né? Facebook, Twitter. Estávamos usando o MySpace, mas vamos migrar tudo pro SoundCloud, porque tá na moda, então a gente vai seguindo o que tá por aí e tentar divulgar o som da melhor forma possível, o tempo todo, bombando na cabeça da galera. É, essa era a próxima pergunta. Vocês utilizam as redes sociais como divulgação, assim? Não, a gente usa, a gente usa porque todo mundo usa, todo mundo tem no celular hoje, então qualquer coisinha, eu posto alguma coisa, o Folia que é nosso manager posta alguma coisa, todo mundo tem a senha logo, como o dossier posta uma frase, uma música, um vídeo que a gente gosta, e notícias da banda estão sempre por aí, a gente tá tentando bombar o máximo possível com a internet, né? E pra esse ano a gente já pode esperar algumas novidades do dossier? Bem, de novidade, é o que você falou, tem um EP, a gente vai começar a fazer o show de divulgação do EP, e basicamente é isso, né? Com o EP vai vir os shows, mais pra frente vai vir o clipe, e acho que ano que vem a gente já tá gravando outras coisas, mas por enquanto é o EP, vamos trampar em cima disso. Pode-se dizer então que o MXPX é uma grande referência pra vocês? Com certeza, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu escutava bastante, andava sempre andei de skate também, nas ruas aí com o pessoal, e tem tudo a ver, né velho, é um som muito street. Eu sempre gostei muito, eu gostava muito mais que Blink, que eram essas bandas dessa época, eu já gostava do MXPX, sempre foi difícil de achar CD, né? Ia na galeria, ia caçar CD, mas consegui achar uns meia dúzia lá e até hoje, só que hoje eu não escuto tanto, assim, nem sei como é que tá o som dos caras, eu tô curioso, eu tô querendo ir ver, mas é isso aí, foi uma banda querida. Esse foi o dossiê, agora a gente volta lá no Inferno com a Lari. Tchau, tchau. Tchau, tchau.